Hoje eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes sobre o início da sobrancelha, o que que pode, o que que não pode, o que que é legal num design de sobrancelhas. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre o início aqui das sobrancelhas dela, como que deve ser, né? Qual a maneira correta de fazer. Mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações em primeira mão e não esquece de compartilhar esse vídeo com todas as suas amigas. Então, vem aqui pertinho que eu vou mostrar pra vocês. Bom, gente, então hoje nós vamos conversar aqui sobre o início das sobrancelhas, como ele deve ser, né? A maneira que fica mais natural, mais bonita e o que a gente não pode fazer no início das sobrancelhas. A dúvida das nossas alunas, das pessoas que nos seguem aí no canal, é sempre como achar o ponto alto e o início ideal das sobrancelhas, tá? Pra achar o início aqui, outra coisa que a gente escuta bastante é Ah, mas nessa modelo é muito fácil, essa modelo tem um monte de pelo, então é muito fácil fazer uma marcação em quem tem pelo, já tem uma sobrancelha perfeita. Gente, independente se a cliente tem esse monte de pelo, se a cliente não tem nada de pelo, a marcação é a mesma, já que nós estamos trabalhando com as medidas do rosto dela. Então, a quantidade de pelo que ela tem aqui não me interfere em nada, entendeu? Então, vamos lá. Independente se a sua cliente é zero pelo ou a sua cliente tem assim. Início de sobrancelha. Eu sempre uso aqui a abinha do nariz, tá? Então, não é o cantinho do nariz, lembrando aqui, olha, e pensa bem se eu fosse usar o cantinho do nariz dela. Olha, eu ia tirar em torno de um centímetro de sobrancelha natural. Então, eu não uso essa, o cantinho do nariz dela, tá bom? E nem o canal lacrimal aqui, que algumas pessoas usam também. Daria, olha, tudo isso de sobrancelha eu tiraria, tá? Então, não é isso. Então, vamos utilizar aqui a abinha do nariz. Abinha do nariz, lápis bem retinho. Início de sobrancelha, certo? Então, eu vou colocar aqui só desse lado pra vocês, a gente vai conversar só desse lado pra ficar mais fácil pra mostrar pra vocês. Tá, Andréia, e agora? Eu posso fazer uma sobrancelha bem quadrada? Gente, não é legal, não é bonito, ninguém tem uma sobrancelha naturalmente quadrada, tá? Então, assim, os pelinhos, ele tem um caimento, então eles, normalmente, eles dão uma leve arredondada. Então, vamos lá. Fazer o início da sobrancelha aqui, eu faria isso, gente. Ó, aqui. Ah, mas a minha cliente, ela gosta de bem quadrada. Bom, gente, você tem que conversar com a sua cliente e tentar explicar pra ela por que não tão quadrada, né? Não que você não vai fazer o que a cliente gosta, que o que ela gosta não importa. Não é isso, gente. É só ter um acordo aí entre vocês pra não ser exageradamente quadrado e não ser muito redonda, não pode ser muito bicuda. Então, tem os pontos certos. Então, vamos lá. Se eu fosse fazer esse início ou qualquer outro início de sobrancelhas, né? Que eu fosse fazer uma rena ou se eu fosse fazer uma micropigmentação, eu faria assim. Eu inicio ele como se eu fosse fazer uma sobrancelha quadradinha aqui, ó. Só que bem aqui no ponto aqui, nesse ponto mais alto aqui, onde a gente vai fazer, né? O encontro do ponto alto também. Eu dou uma leve, mas é bem de leve, uma leve curvadinha, ó. Isso já vai tirar aquele aspecto de sobrancelha extremamente marcada, extremamente quadrada, né? Então, eu faço esse acabamentinho aqui, ó. Certo? Eu fazendo isso, gente, já fica uma sobrancelha muito mais bonita. Aí, gente, ó, vou pegar um algodão, um palitinho aqui com algodão, só pra fazer o acabamento, pra vocês verem como que tá ficando, ó. Ó, eu fazendo isso. Ela não deixou de ser uma sobrancelha mais puxada pro quadradinho, certo? Porque essa minha cliente aqui também, ela gosta de uma sobrancelha mais marcadinha assim no início. Então, a gente pode? Pode, tá? Mas não é exagerar. Não é um quadrado assim, gente, ó. Tem gente que fala quadradinho e a pessoa faz assim, ó. Ó. Não é isso, tá? O quadradinho que nossas clientes querem, muitas vezes, não é esse quadrado. Elas só não querem que fique arredondada. Por exemplo, assim, ó. Ó, imagine. Vou fazer aqui pra vocês verem como que fica um arredondado também não fica bonito, tá? Tudo, como é, é como, funciona tudo como na nossa vida. Tudo que é demais não é legal, né? Então, se isso aqui tá demais, tá muito redondo, também não é legal, tá? Ó. É muito melhor quando a gente faz um acabamento mais leve. Outra coisa também que não é legal, além desse arredondado, né? A sobrancelha dela é até difícil de fazer redonda, porque ela é bem já marcadinha, né? Mas, ó, imagina assim, ó. Aí você tira todos esses pelinhos aqui, certo? Tira aqui e fica uma sobrancelha redonda. Só que a gente não ia gostar. Outra coisa que não é legal é isso aqui, gente, ó. Presta atenção. E eu vejo muito, tá? Ó. Olha isso. Eu vejo bastante, gente, trabalhando desta forma, tá? Você puxa a parte, você faz como se fosse um triângulo, ó. Certo? Isso fica muito estranho, não fica natural, não fica bonito. Então, tome cuidado pra não fazer isso no início das sobrancelhas. Olha que desenho mais estranho que a sua cliente teria. Ó. Fica com um olhar de triste, um olhar mais caído, não fica bonito. Certo? Então, vamos limpar. Eu tô usando um creme lubrificante de azuleno, Dermomag, pra essa limpeza aqui, tá? Sei que bastante gente vai me perguntar, porque ele sai tudo, né? Ele limpa bem. Isso também é um formato onde a gente deve evitar de fazer, tá bom? Outra coisa que é o que eu falei pra vocês, é usar o cantinho do nariz, né, reto. Então, a pessoa começa a sobrancelha aqui, mais ou menos, ó. Tá? Ó, ela tira todo esse natural e faz uma sobrancelha super espaçada aqui. Então, isso também está errado, tá? Eu sei que bastante gente também vai me falar, e ah, mas a minha cliente já chega, ela já pede pra que seja... Gente, começa a desenhar pra sua cliente. Antes de questionar, antes de falar alguma coisa, desenha o correto pra ela e apresenta o melhor trabalho pra sua cliente, tá? Vamos apresentar pra ela. Ela não sabe nada, ela não estudou, ela não sabe, às vezes, nem fazer a maquiagem na casa dela, às vezes, ela não sabe pintar a sobrancelha. Por isso que ela está te procurando, senão ela não ia te procurar, ela não ia procurar um profissional se ela soubesse fazer. Então, o que a gente faz? A gente apresenta o melhor pra ela. Você vem aqui, faz a sua marcaçãozinha aqui, ó, e vamos apresentar pra ela o que seria ideal pra ela. Vamos pegar a sobrancelha da cliente e desenhar pra ela, pra ela ver, pra ela ter uma noção do que seria ideal no rosto dela. Ó, o que seria um início ideal, tá? Isso serve tanto pra rena, quanto para micropigmentação. Quem me acompanha aí sabe, né? Já do meu trabalho, como que eu faço mais ou menos. E eu sempre prezo em deixar o mais natural possível o início das sobrancelhas da minha cliente. Lembrando que é aqui, gente. É no início das sobrancelhas onde vai mais chamar atenção, tá? Então, agora no nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre a distância das sobrancelhas. Qual seria ideal? Como que tá certo? Como que tá errado? Então, espero que vocês tenham gostado. Tenham entendido essa aula do início, né? Do ponto inicial das sobrancelhas. Espero que tenha ajudado vocês. E se você gostou, não esquece de compartilhar com todas as suas amigas, tá bom? E se não é inscrita no nosso canal ainda, se inscreve aí também. E aí a gente vai saber que você está gostando e vamos fazer cada dia mais vídeo pra vocês, tá bom? Um beijo, tchau, tchau e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho